Ex-Combat no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo 2012 Vou conversar agora com o professor Anderson da Carioca Team Professor, tudo bem? O que você achou desse Campeonato Brasileiro sendo realizado em Manaus? Ah cara, é um evento que está sendo bem representado pelo Luiz Neto, o presidente da federação E está sendo bem organizado, como os outros também já vêm fazendo Então é um campeonato de ponta, tem muita gente boa que veio de fora também Não só o pessoal da Amazônia, como o pessoal que veio de fora Você trouxe quantos atletas para disputar no Brasileiro? A gente acho que trouxe em torno dos 85 atletas da Carioca Team E está arriscado a briscair o pod, que é um número expressivo É, sim, mas tem muitos caras bons também É, né? Do teu pessoal já lutou quantos? 40%? Não, do meu pessoal só lutou um agora, que foi campeão brasileiro, no 8-9 E agora 14-15 e o resto são adultos A maioria é adulto, né? Isso Beleza, você é a Academia Carioca Team, quem quiser treinar aqui em Manaus, onde é que acham vocês? A matriz fica no Campos Elisos E tem uma no Belvedere também, que é a filial Tem a minha que se conta no Manoa, tem a outra que se conta no Nova Cidade E mais uma próximo, o Restaurante Bom Prato Legal, quer agradecer algum patrocinador? Se tem apoio de alguém? Ah, queria agradecer, pelo menos a minha parte, que me ajuda muito Que é o Marquita Tatu, a Nitron da Amazonas, a Academia Vita Atlética E o empresário do Kimono Osso e Truda, que me ajuda pra caramba Paulo, então, prazer, hein? Parabéns Obrigado Boa sorte no evento Paulo Jesus, diretamente do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo Aqui na cidade de Manaus, Amazonas Aqui na cidade de Manaus